Anota aí essa receita aqui que eu vou passar para você aqui gente Aqui ó, um adubo muito bom, você não dá nada por ele Um adubo excelente que eu uso aqui em toda planta minha Até para fruteira eu coloco, às vezes eu coloco na minha espitaia Coloco aqui em qualquer planta que eu tenho aqui ó Melão, para melancia, é muito bom Você vai pegar aqui ó, esse adubo aqui ó Você encontra bem facinho, pode você ter até em casa Você vai pegar aqui ó Como eu compro bastante, eu boto assim um recipiente Olha, uma colher bem cheia para dois litros de água Você vai misturar bem Se você tiver água sem cloro, água da chuva, melhor ainda Que aí o adubo vai ficar mais bom Você vai fazer e vai aplicar uma vez por semana nas suas plantas Né, tinha que adubar isso aqui Aqui gente, é açafrão em pó Ele é muito bom para as suas plantas Vai ajudar bastante no desenvolvimento Você vai fazer dois litros de água, uma colher bem cheia E coloca uma vez por semana, é suficiente Gente, você pode fazer que as suas plantas vão ficar lindas Eu uso aqui bastante e recomendo vocês usar também Então gostei do vídeo, compartilhe e me segue para mais dicas Então gostei do vídeo, compartilhe e me segue para mais dicas